especial. Nós não portamos nada. Se a gente portasse, a gente ia deixar em casa. Entendeu? Essa é a lógica. Nós somos pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Legal. Isso. Eu só falei assim, só para fazer uma brincadeira, né? Eu te conheço, Irene. Pode deixar, eu te conheço. Né? Algum tempo já. Fique em paz. Mas é bom mesmo. A gente tem que ir aprendendo, né? Muito obrigado. É esse o termo. Depois eu vou até mandar um texto para vocês que um amigo meu escreveu em 2009, 2010, que ele fala sobre isso na época que nem era tão comum ainda. Era mais comum falar necessidade especial, coisas do tipo. E ele faz isso muito bem e com muito humor. É bem interessante, tá bom? Legal, legal. A gente agradece. Obrigada por perguntar. O enfoque é a pessoa, né? Não é nada que a gente, é na pessoa. Legal. Bom, uma ótima noite agora. Estamos gravando. Quero agradecer a cada um, cada uma que está assistindo a aula agora ao vivo, que vai participar da aula, e depois aqueles que vão assistir a gravação também. Quero agradecer muito a generosidade do Padre Alejandro. Aceitou vir conversar com a gente sobre o tema no qual ele é especialista aí, né? Direito Canônico. Ele, quando eu fui convidado, ele falou, não, mas, né, mas é modéstia dele aí, ele vai nos ajudar a reforçar, pensar, né? O que é o Direito Canônico na igreja? É apenas uma introdução aí, e depois, quem quiser se aprofundar, pode procurá-lo, que ele com certeza não vai negar aprofundamente. Padre Alejandro, muito obrigado mesmo pela sua generosidade. Seja muito bem-vindo à nossa turma. Eu já falei, a turma é um pouco grande se juntar todo mundo que está no grupo de WhatsApp, todo mundo que assiste a gravação, todo mundo que está aqui agora. Esse grupo aqui é o grupo fiel, né? O grupo que está toda quarta-feira aqui participando ao vivo das aulas. Então, seja muito bem-vindo, obrigado. O senhor tem o tempo que for necessário para o senhor falar, se preferir expor primeiro, ou chamar para o diálogo durante a exposição. Fica muito à vontade até as 22 horas. com certeza a grande maioria de nós estaremos aqui com você, tá bom? Muito bem. Boa noite, então. Agradecer pelo convite. É sempre um grande desafio tratar um tema ou falar de direito canônico em tão pouco tempo. Primeiro, porque existe um grande desafio de quebrar um pouco o preconceito que existe em cima da matéria e também, de fato, entrar dentro desse mundo canônico, desse mundo das leis. Então, quando se fala de direito canônico, alguém olha... É um canonista. Já o pessoal como que fica com um pé atrás ou olha diferente, né? Mas eu também fico à disposição para qualquer pergunta, qualquer comentário, e se eu posso ajudar, tenha a certeza de que vamos partilhar. Eu não sei se a minha conexão vai estar boa o tempo inteiro. Falava para o Hugo que estou em Buenos Aires nesses dias e, desde aqui, hoje teve um apagão geral de quase, quase que não entrava, né? Quando entrei para dizer que não ia poder, aí voltou a energia. então, peço a vossa compreensão por essa situação, mas vamos lá. Eu tenho... Eu sou formado em direito canônico, mas trabalho, sou missionário escalabriniano, trabalho aí no ABC, aí numa paróquia, e também trabalho em dois tribunais, no Tribunal de São Paulo e no Tribunal de Osasco. Por isso, tenho talvez às vezes tratar de traduzir ou levar o mundo jurídico a situações práticas, isso nos facilita também na compreensão e poder entrar dentro da matéria. Confesso, assim, como introdução, como preâmbulo, nós estamos num momento da história para o direito canônico um dos tempos mais complicados. o atual papado que nós temos levou à crise total o direito. De fato, se alguém vai procurar um código, neste momento não existe. Nós temos o código e temos retalhos das novas leis que o atual pontífice está fazendo. Se vocês têm acompanhado, ainda semana passada, o Papa fez um reescrito para poder confirmar as decisões tomadas com tradições custodias em relação ao uso das celebrações em latim dentro da igreja. Então, nós temos, escutamos, falar também bastante da reforma do livro sexto, do direito penal, com as novas penas, os novos delitos dentro da igreja. Então, até que o Papa estiver governando a nossa igreja, acredito que nós não teremos um código de direito canônico terminado. É preciso ver porque ainda ele não terminou a reforma, ainda ele não terminou todas, ou não fez todas as mudanças que ele colocou dentro do seu do seu papado. Isso para nós canonistas dificulta. Por quê? Porque a igreja sempre foi muito lenta, muito lenta em tomar as decisões, em colocar as propostas. E tudo isso tem feito com que nós, hoje em dia, tratemos de entender para onde o Papa vai e qual a grande intenção. Para os estudiosos de uma eclesiologia, de uma cristologia, é muito mais simpático de uma teologia pastoral, é muito mais simpático e mais gostoso acompanhar o Papa Francisco para quem olha desde uma linha canônica e entra em crise. Então, é difícil que nós possamos entender e ver a situação concreta. Isso para nós é bom porque veio a mudar a nossa forma também de interpretar e de ver o código. hoje se fala tanto de sinodalidade e para o direito também é outra crise, porque para a igreja latina o sínodo não é deliberativo, é consultivo. E nós temos aí como lidar. Quando nós temos uma igreja totalmente jerárquica, temos o Papa, não podemos dizer que não, temos os bispos que jogam um papel, então, existe toda uma forma como o direito trata de lidar com essas situações. Quando se fala de sinodalidade, desde o direito, diz, temos que ver o que se entende por sínodo e como tomar certas decisões. Então, vejam como não é fácil falar de direito canônico neste momento e como é difícil acompanhar aquilo que a igreja colocou como muito duro, fixo, e que no final nós precisamos dialogar com o tempo, com a nova proposta ou com o resgate de uma igreja como o Papa nos apresenta neste momento. Agora, vejam bem, nós temos no decorrer da história, a igreja teve sempre leis o primeiro conjunto de cânones que nós temos na igreja foi do concílio de Niceia no 325 e neste momento a igreja estabelece certos princípios qual a primeira lei que nós temos é a profissão de fé aquilo que nós fazemos todos os domingos na missa então foi colocado 325 com Niceia e é o primeiro grande cânone que nós temos na igreja e algumas outras leis que foram colocadas a partir do sínolo são leis que são chamadas de cânone para poder fazer a distinção com as leis civis então vejam a igreja utilizou quando nós falamos de cânone estamos falando de lei e isso esse nome nasce a partir de Niceia agora se nós vamos olhar quais as leis que nós temos no início no princípio da igreja eram leis muito práticas por exemplo que aquele candidato que era para a vida clerical não podia mutilar-se um padre não podia ter nenhuma mulher morando em casa fora de suspeita a não ser a mãe ou a irmã por exemplo alguém que tinha sido recentemente batizado não podia ser ordenado presbítero vejam como eram leis muito práticas e muito simples muito claras muito precisas eu sempre digo que quando a igreja estabelece uma lei é porque já está bem definida já está no uso prático não é que venha inventar alguma coisa só institui alguma coisa que vem para responder e o mesmo direito então vai estabelecer quem tem competência de fazer uma lei e quem tem que obedecer essas leis então nós temos aí durante muitos séculos a igreja sempre se inspirou no direito romano na forma de organizar-se então nós temos leis pessoas coisas tudo isso a partir de um direito que já existia uma forma de organizar-se com a evolução da sociedade e o nascimento do estado moderno nós temos o primeiro código que é o código napoleônico de 1804 vejam como tudo isso é muito recente a igreja caminhou muito lenta no século 12 com Graciano que nós conhecemos como pai do direito canônico esse Graciano fez a distinção entre direito e moral então estava tudo muito misturado em 1804 com Napoleão com o primeiro código que ele faz a igreja tenta imitar também igreja como instituição como uma instituição organizada então procura estabelecer também uma legislação própria inspirada no estado moderno como é o caso de Napoleão então às vezes nós falamos a igreja é muito lenta por quê? porque a igreja saiu com o primeiro código em 1917 se estabeleceu uma codificação como aquele proposto pelo estado moderno só em 1917 o código atual que nós temos é de 1983 com João Paulo II então praticamente nós temos dois códigos na igreja latina de 1917 e de 1983 aquele que nós temos de 1983 é aquele que está vigente e aquele que Francisco cada dia cada semana cada mês às vezes ele tem alguma novidade alguma coisa dentro da nova legislação então só para entender um pouco como a igreja sempre teve as leis de uma forma precisa misturada com com a moral e como outras vezes criou também e continua tendo estabelecendo normas quem estuda filosofia quem é conhecedor Hugo pode ser testemunha disso eu sei que ele é do mundo da filosofia mas quando nós estudamos os estados modernos o nascimento do estado moderno vemos que existem muitas teorias do nascimento do direito por exemplo Thomas Hobbes ele vai dizer o direito é criado por medo então como o ser humano tem medo de matar-se um com o outro o egoísmo radical me obriga a entrar de acordo e estabelecer algumas leis para proteger Freud contou tem tabu também ele estabelece uma forma de criar e dizer olha nós temos que ver porque se matamos o pai temos medo de matarnos mutuamente então existem muitas teorias do nascimento do direito a igreja também vê por bem como uma sociedade humana é claro que depois nós vamos dizer Lumen Gênesio vai dizer que é uma sociedade humana mas é divina então nós temos como sociedade humana tem que organizar-se tem que organizar-se e tem que ter certas regras eu sempre digo como toda família tem princípios tem regras o pai fala para os filhos olha aqui na casa é assim a mãe pode falar olha você tem que fazer então todo grupo de pessoas precisa ter certas regras senão vira bagunça vira festa né e nós precisamos ter algumas normas algumas formas acreditamos que a lei também é inspirada mas não é palavra de Deus se alguém de vocês falar que eu falei que o direito canônico é da salvação é mentira eu não estou falando isso estou falando que é importantíssimo o direito canônico mas não é nunca nunca vai sustituir a palavra de Deus o direito canônico é contingente tem algumas leis eternas mas pode evoluir assim como nós somos testemunhas neste momento da evolução da lei de como tem caminhado agora o direito canônico é muito 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 particular o direito canônico nós precisamos usar algumas chaves também umas chaves de leitura umas chaves que podem nos ajudar a interpretar o direito canônico entre mais eu conheço o direito mais livre eu sou entre mais eu conheço menos rígido eu sou vocês vejam quando nós vemos algum padre sobretudo apelando o direito canônico é que não conhece o direito pode ser que está usando de uma forma arbitrária ou de uma forma que não é correta então o direito se nós vemos que aquilo que levou a estabelecer ou a criar tais leis então nós podemos ficar ou ser bem precisos agora voltando duas chaves que nós podemos encontrar aí para interpretar a lei a caridade e a equidade guardem essas palavras a equitas e a caritas que quer dizer nós precisamos agir sempre respeitando a lei mas não podemos colocar a lei sobre a pessoa se eu sigo fielmente o evangelho então não preciso do direito canônico só que como nós seguimos então precisamos de algumas regras punir quando é preciso orientar então se nós seguíssemos o evangelho não precisaríamos de mais mas a alma do direito canônico é a caridade a caridade é aquilo que leva para quando eu me encontro na dúvida entre a lei e a pessoa eu vou fazer opção pela pessoa na dúvida eu faço opção pela pessoa agora não pela lei a lei é bonita é maravilhosa a lei não se toca deixa aí mas a pessoa não é perfeita então nós não vamos ter o ser tão arrogantes de querer criar uma lei nova de dizer a lei tá bem deixa aí deixa aí de lado mas a pessoa não então a caridade me coloca tem a supremacia da pessoa sobre a lei agora a equitaz que significa a equitaz a equidade significa que cada caso é um caso eu não posso colocar ou medir todo mundo do mesmo jeito eu tenho uma lei tenho um princípio e a pessoa depende muito do caso da situação concreta no momento em que eu aplico a lei ah porque a lei diz assim se a lei tá ótima mas a pessoa não então eu tenho que ver eu tenho que ver de que forma posso aplicar para poder entender e não cometer nenhuma injustiça ou não detrupar uma coisa como é aquilo que a igreja pensa através da lei então é preciso entendermos que aquilo que nos ajuda no fundo a interpretar a lei da melhor forma é a experiência a prática os melhores canonistas são os velhos que já viveram são aqueles mais experientes os mais jovens como eu somos mais duros mas é porque a vida ainda não nós não vivemos tudo aquilo que nós vemos eu tenho 13 anos dando aulas de direito e eu fico depois de 13 anos a minha visão de direito mudou completamente a partir da experiência da prática tem coisas que nós que nós vemos e às vezes eu sou ser humano também sou frágil estou cheio de pecados é como vou condenar alguém que está tanto quanto eu então existe isso se chama caridade se chama humildade no momento de aplicar uma lei então são as duas grandes chaves existe um canon o canon 702 onde é a única vez no código onde aparecem essas duas palavras juntas caridade e equidade em que circunstâncias o código apresenta quando um religioso sai de um instituto ou é mandado embora não pode exigir nada pelo tempo que esteve aí dentro mas tem que observar-se a caridade e a equidade o que quer dizer eu não posso ser inhumano com uma pessoa mas também a caridade que significa eu preciso ajudar sim mas também se foi alguém que roubou o tempo inteiro tenho que cobrar que me devolva aquilo que roubou então tem que depender do caso as circunstâncias e as motivações que deixa uma família podem ser várias então existem esse tipo de princípios agora nós precisamos entender também que quando nós falamos de direito canônico temos que ver que tipo de lei nós temos a lei a lei qual é que princípio usa a igreja a igreja usa Santo Tomás de Aquino 100% então para poder entender o direito canônico é preciso que eu tenha pelo menos algumas noções de uma filosofia atomista uma filosofia atomista que já tem uma compreensão antropológica mas ao mesmo tempo faz a distinção das leis então se alguém tem dor de barriga quando escuta Santo Tomás vai ter que engolir ou a proposta do direito canônico porque é a estrutura que nós temos que quer dizer por princípio eu tenho que entender que Deus é Deus e que o ser humano é uma criação de Deus isso por princípio agora que existe um direito divino que existe um direito divino que está contido nas sagradas escrituras e que através das sagradas escrituras nós podemos encontrar exista um direito divino que Santo Tomás reconhece que também o direito canônico reconhece onde está esse direito divino está aí a providência de Deus tem uma ordem Deus quer as coisas bem feitas e tem uma ordem Deus nos deu a liberdade para nos fazer também tomar as nossas decisões descobrir a vontade de Deus mas nós temos certos princípios que se chegam a misturar também com o direito natural mas quando nós vemos quando Santo Tomás nos fala do direito divino nos fala dos dez mandamentos por exemplo os dez mandamentos que existem nas sagradas escrituras são leis que não são negociáveis então vocês vejam nós temos leis na igreja que não é que eu vou mudar amar a Deus sobre todas as coisas nós acreditamos que é de direito divino amar o próximo o mandamento do amor forma parte de um mandamento divino e nós temos que de que forma nós podemos fazer as coisas então existe essa essa grande realidade e existe o direito natural que a igreja também que não pertence à igreja forma parte da ordem natural por exemplo a proteção dos mais fracos a defesa da vida não é propriedade de igreja não é propriedade de um de um grupo é propriedade é direito natural proteção dos mais fracos esse forma parte do direito do forte que tem que proteger o fraco por uma parte do direito natural o matrimônio a igreja o considera como de direito natural o matrimônio não é propriedade da igreja o sacramento sim o sacramento sim que é diferente por isso a igreja reconhece matrimônios válidos mas não sacramentos então vejam como como é diferente como nós podemos dizer esse exemplo nós temos o direito o matrimônio um homem e uma mulher que se unem livremente sem nenhuma coação é um matrimônio válido em vista da procreação é um matrimônio válido que precisa para ser sacramento que sejam dois batizados foi elevado a dignidade de sacramentos como nós escutamos na igreja quando dois batizados se unem então não é tão fácil dizer ah porque o direito canônico diz é depende que tipo de lei nós temos aí se é de direito divino é direito natural ou se é de direito positivo que foi a instituição que criou e que pode evoluir também quando decorrer do tempo coisas por exemplo que estavam proibidas na igreja num determinado momento depois de de alguma década ou dois décadas mudaram então as leis também agora isso é diferente a interpretação da lei porque também no direito divino o direito natural me dizia um estudante uma aula aí na faculdade ah mas também depende da interpretação sem dúvida e a interpretação também está forma parte da história do decorrer dos tempos então depende muito aquilo que nós temos aquilo que é realmente essencial quando nós vemos em direito canônico os sacramentos vemos que a igreja tutela certos elementos que são para validade e tem outros elementos que são negociáveis então às vezes o problema é quando nos perdemos no secundário e não nos esquecemos do essencial então são coisas que vamos imaginar no matrimônio ah porque se não eu tenho crisma a crisma não pode casar-se quem disse que não para ser para poder ter o sacramento não é obrigatório é recomendável que é diferente mas eu não posso negar um sacramento porque não tem a crisma por exemplo então tem são coisas que é preciso saber interpretar e saber entender a vida por isso vai nos ensinando a ver quais são os problemas que nós enfrentamos no dia a dia e onde é preciso usar o direito canônico como uma ferramenta como um instrumento de trabalho e não como uma palavra como se fosse palavra de Deus né como se fosse todos dirásse não eu uso para o bem para o bem do povo para fazer um serviço e para poder entender até este momento vocês vejam como esta parte introdutória nos ajuda ou tem que nos ajudar a ter essa aproximação com o código de direito canônico com o direito canônico agora como dizia na igreja existem esses tipos de leis como Santo Tomás nos coloca mas a igreja tem uma particularidade existe um direito não escrito a consuetudine que no código se dedica muito tempo quer dizer no fundo que nós devemos respeitar as leis não escritas não escritas os hábitos os costumes de certas regiões que funcionam como leis mas que não estão escritas então a igreja tem que tutelar tem que proteger se a comunidade criou vamos imaginar no momento do ofertório na missa reza três aves marias então a igreja tem que não poder tirar ou desrespeitar aquela comunidade tem que respeitar mas se são são consuetudines centenárias que são anos e anos que são que são feitas vocês talvez alguma vez perceberam quando chegam numa comunidade e dizem sempre foi assim aqui sempre foi assim então são leis não escritas nossa mas onde está escrito onde está a lei é mas sempre foi assim padre então nós não podemos mudar agora nós temos que ver se essa lei precisa ser purificada chegar a uma maturidade ou se tem que ser tutelada a consuetudine então existem diferentes tipos de leis que é preciso entender outro ponto também como parte introdutória nós temos que entender na igreja existem as igrejas orientais todas sob o comando do santo padre então nós temos 23 igrejas que estão em comunhão com Roma o código de direito canônico que nós utilizamos só é para a igreja latina não é para as igrejas orientais existe um outro código também promulgado por João Paulo II que é o código dos cánonos das igrejas orientais então esses são os dois códigos vigentes não é que sejam contrários existiam algumas contradições mas o Papa Francisco ele estabeleceu um moto próprio chamado intercódices que foi para poder colocar essas diferenças que existiam sobretudo na passagem entre um fiel e outro vocês sabem que hoje em dia com as grandes não é estranho também encontrar fiéis de procedência ou de uma igreja oriental em território latino no caso dos ucraínos ou sírios que às vezes foram em parte de estar em comunhão com Roma mas tem um rito próprio formam parte das igrejas suiúris então isso nos leva a entender que quando alguém fala lei diz mas qual lei qual lei qual código que princípio que tipo de lei então tudo isso nos deixa se nós se nós estudamos ficamos muito mais livres para poder entender não ficamos com medo da lei ou entramos num certo farisaísmo tentando fazer certas coisas que não que não convém agora existem todos esses princípios que devem ajudar a nos entender que não é tão fácil também quando nós temos alguém que porque eu sei direito canônico eu digo não é não é tão fácil assim quero dizer eu vejo também porque tudo está mudando eu fiz a tese doutoral e terminei o doutorado três semanas depois o Papa mudou toda a questão da curia romana jogou pelo lixo todo o meu trabalho consegui um título graças a Deus mas eu fico pensando se eu tivesse esperado outros meses mais teria que ter feito uma tese nova então nós estamos vejam como é tudo muito muito a coisa importante é saber ou aproximar-nos nunca se esqueçam disso se nós sintetizamos Jesus Cristo fez a lei ele sintetizou a lei dos judeus em todas as leis amar a Deus e o próximo tudo parte daí amar a Deus e o próximo a igreja estabeleceu mil setecentos e cinquenta e dois cânones então quando estamos direitos canônicos são mil setecentos e cinquenta e dois cânones que no fundo se nós vamos ver amar a Deus e o próximo nós evitaríamos esse estudo de mil setecentos e cinquenta e duas leis agora temos que ver todas as leis que vão com os sacramentos é para dizer olha existem coisas que não que não são minhas não me pertencem são de igreja formam parte de um depósito de uma instituição então eu não vou chegar e vou tratar de mudar certas coisas quem sou eu para poder fazer então tudo isso nos tem que levar a entender de que forma vemos o nosso o nosso o nosso caminhão pois não Irene pode falar boa noite boa noite você fala assim se alguém disser a respeito se referir a alguma lei etc etc aí você fala assim mas qual lei qual código e tal ainda que a pessoa responda é essa e tal mas ela não pode usar dessas leis desses códigos inclusive para distorcer aquilo que verdadeiramente é sim existe aquilo que se chama aberração da lei eu posso usar a lei de má fé com dolo também os advogados fazem muito bem isso depende muito do lado de quem está então na igreja também existe isso eu como padre como como paroco posso usar o direito para para fazer o mal também mas não deveria existe 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 sim vocês vejam tem às vezes alguns escândalos e algumas correntes que nós vemos aí porque o código de direito canônico estabelece em tal número tudo bem sem dúvida mas você não pode usar para poder fazer uma coisa para fazer o mal sempre tem que ser para a construção da igreja do povo de Deus e não para criar um problema ou para machucar ninguém então vocês vejam é muito o código é muito muito claro tem umas normas gerais mas tem uma parte de onde se trata do povo de Deus João Paulo II disse uma coisa muito interessante que diz que o código de direito canônico é o último documento do concílio Vaticano II então quem lê o concílio e vê o código vai ver que é uma tradução do concílio em linguagem canônica tá certo obrigado padre desculpa acho que eu desativei seu microfone sem querer aqui abre por favor Hugo você está me fazendo boicote ao meu direito não 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 então nesse sentido nós vemos a importância o código pode ser usado para bem ou para mal uma faca e dois números assim como a palavra de Deus pode ser usada também de forma errada quer dizer tudo isso quando está em nossas mãos vai depender como nós usamos eu sempre digo eu pelo menos não vivo do direito canônico eu não vivo eu sou padre missionário religioso mas não não vivo não faço por negócio eu faço por um serviço que preciso para mas e como um pedido que foi feito pela minha congregação mas é muito bom conhecer é muito bom nós não podemos ter preconceito com alguma coisa que nós não conhecemos além nós precisamos conhecê-la e aqui é diferente porque na moral se eu vou me confessar e eu digo eu não sabia o pecado se acaba ignorância exime da culpa no direito não no direito sim eu fui roubar e eu vou dizer ah mas se eu não sabia que era delito roubar então aprenda mas vai para a cadeia vai pagar vai devolver não tem não tem essa eu não sabia eu não gosto tem tantas coisas que também nós não gostamos e que temos que saber então se eu vou dirigindo e vejo o semáforo vermelho eu tenho que parar porque eu não gosto eu não sabia então você deve então na igreja também nós temos certas coisas que nós precisamos saber então porque se não a ignorância pode ah eu não gosto aí cheira a ignorância logo você percebe que a pessoa não conhece agora saber usar como um instrumento de bem como uma ferramenta que nos leva para para poder ajudar o povo de Deus vejam o Papa Francisco criou uma proximidade muito grande do direito com o povo de Deus em que matérias nos casos de matrimônio nos casos de nulidade matrimonial na busca também na acessibilidade que nós vemos então nós hoje antigamente quando eu estudava direito na faculdade nos diziam vocês tem que cobrar o mais que puderem tem que pegar o dinheiro desse povo tem que atrapalhar o mais que vocês puderem para não dar ou não conseguir a nulidade matrimonial agora por outro lado nós vemos como 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 ele criou o gratuito patrocínio que já existia mas também agilizou mais os processos em primeira instância eu consigo agora a declaração de nulidade matrimonial então antigamente era preciso passar por duas instâncias vamos ver alguém disse aqui Joanice Coelho a parte do direito canônico que nós como leigos mais acessamos é a sanat se enredite casamento válido ou não existe um valor estipulado pelos tribunais eclesiásticos cada diosense decide o valor cada diosense cada tribunal estabelece as tabelas os custos processuais agora nós temos que pensar que o Papa facilitou o gratuito para patrocínio não pode cobrar mas o tribunal precisa para viver então existe também precisa ter o bom sentido também usar o bom senso então o que faz o tribunal se eu te cobro três salários mínimos para o processo eu posso negociar e posso dizer olha eu não consigo pagar tudo isso eu consigo pagar uma parte parcelado o tribunal não é que vai deixar de fazer a causa porque você não tem como pagar eles vão te abrir o caso mas é claro tem uma negociação quando o paroco o teu paroco vai te apresentar para poder fazer isso agora tem pessoas que tem condições de ajudar tranquilamente de ajudar é como 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 sacramentos então às vezes o pessoal não interpreta bem aquilo que o Papa quer dizer o Papa quer dizer não o dinheiro não pode ser um pretexto para ter acesso nem para os sacramentos nem para os usos dos tribunais mas também nós vemos um matrimônio alguém que vai fazer um casamento quando a indústria do matrimônio paga 7 mil reais sem enfeitar a igreja paga um bifé de 40 mil reais e não quer pagar um salário no processo isso também é uma também a gente tem dignidade também temos temos que ver então agora mas isso não quer dizer que quem de fato esteja procurando o sacramento vai ser barrado por não ter recursos para poder fazer é tranquilo tudo é possível tudo se pode fazer então existem todos esses princípios que nos ajudam a entender eu vejo no tribunal o tribunal diz olha mas o pessoal não quer pagar nada não quer pagar nada vem e exige para essas coisas nós precisamos gastar um monte sobretudo em correios que é aquilo que mais se gasta para mandar todas as correspondências então se eu tenho bom senso posso fazer posso vou entender que não é tudo de onde vem os gastos daquilo que o pessoal colabora então agora o Papa falou o Papa falou mas o Papa ele tirou porque nós estávamos no outro extremo então antigamente se você não pagava não te dava na sentença então até que você não pagasse os 10 salários mínimos 7 salários era um rio de dinheiro então você não tinha acesso a isso eu entendo quer dizer agora precisamos chegar a um equilíbrio usar o bom senso enquanto isso então vocês vejam tudo isso nos leva a entender como nós sabemos como nós entendemos e como devemos aproximar-nos existe uma realidade muito grande com as questões matrimoniais e a maioria dos tribunais ficaram matrimonializados que quer dizer que os assuntos que mais tratam no tribunal são questões de matrimônio então nós temos tantos casamentos de segunda união tantas pessoas que vivem de forma irregular e que gostariam regularizar a situação tudo isso trata o tribunal e que o Papa facilitou diz olha é preciso procurar procurar ver fazer para poder resolver esse tipo de situações pessoas que sofrem muito porque não podem ter acesso à comunhão pessoas de boa fé mas o Papa vejam como ele aplica equitas tem que ver que caso capítulo 8 de Amores Letícia então nós vamos a utilizar o discernimento discernir nos leva a pensar que não é tão fácil é muito fácil eu dizer para um fiel não mas é mais difícil dizer por que não por que não não por que não então explica agora esse é um caminho em conjunto que tem que ser feito porque o pior momento quando nós falamos hoje do clericalismo que o Papa tanto fala o clericalismo tem a ver então porque nós temos fiéis leigos mais clérigos que o Papa então isso assusta nós padres porque temos 300 mil olhos aí nos vigiando de todos os jeitos se a gente faz direito ou não se celebra a missa ou se faz qualquer qualquer passo em falso já estamos celular aí gravando fazendo e vira piada nas redes sociais nas coisas então tudo isso assusta que faz o padre o padre tem que fazer tudo direitinho porque o padre é muito conservador não meu filho minha filha é que não tem outro jeito se não vira meme nas redes sociais então tudo isso tem que levar a nos entender o momento que estamos vivendo então o clericalismo do que fala o Papa é a confusão de roles de papéis que nós temos e com certeza tudo isso com a palavra sinodalidade vai ser um dos grandes problemas a partir do momento em que nós tenhamos alguns leigos que não saibam o papel do leigo dentro de de uma assembleia vão se achar no direito de controlar e de querer mandar como quer dizer inversão de papéis o clericalismo nós temos alguns ministros da Eucaristia que assustam alguns cerimoniários que vigilam e te dizem tudo aquilo que você tem que fazer ou que tem o direito aí para dizer olha aqui está escrito então nossa senhora são situações são problemas que nós vivemos neste momento e precisamos chegar a um equilíbrio cada um ocupar seu espaço e vejam todo o livro segundo do código de direito canônico trata sobre o povo de Deus a partir do cano 204 vai nos falar sobre direitos e deveres de todos os fiéis distribuídos em categorias diferentes categorias se escuta muito feio mas de fato a igreja estabelece todos somos iguais pelo batismo como fala Lumen Gentium só que temos funções diferentes dentro do corpo que é a igreja tem uma tese doutoral de Guirlanda Jean Franco Guirlanda que foi feito cardeal pelo Papa no último consistório e ele fala dessa comunhão jerárquica somos todos iguais mas existem chefes mas claro nós não podemos ser ou não posso ser uma comunidade de fiéis somos todos iguais mas o paroco tem um papel importante diferente na diocese somos todos iguais mas temos o bispo que é uma cabeça então existem certas coisas que nós precisamos entender a grande novidade do código está na parte dos leigos no povo de Deus se incluiu no código de 83 uma sessão dedicada aos direitos e deveres dos leigos isso é uma novidade uma riqueza no código de direito canônico mas os leigos são incentivados para tantas funções mas sempre em comunhão com a igreja sempre em comunhão com a igreja então vocês vejam que sim mas não se o leigo fica contra o bispo fica fora tem que ir tem que estar em comunhão então são coisas que nós vemos um avanço mas ao mesmo tempo nós continuamos olhando bom e qual é a grande novidade a grande novidade que nós temos a ver qual é a pergunta que me manda aqui qual o cano em relação aos leigos olha nós temos o cano do cano 204 ao 207 nós temos de todos os fiéis que quer dizer todos os batizados agora depois de aí nós temos a partir do cano 224 até o cano 231 é todo direitos e deveres dos leigos qual que é o simpático vejam que tudo aquilo que fala o concílio Vaticano II que diz os leigos tem que evangelizar aí onde os clérigos não podem estar o mundo o século o século é a a missão que está aí o o cano 225 nos fala por exemplo os leigos uma vez que como todos os fiéis são deputados para o apostolado em virtude do batismo e da confirmação tem a obrigação geral e gozam do direito de quer individualmente quer reunidos em associações trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e em todas as partes da terra esta obrigação torna-se mais urgente nas circunstâncias em que só por meio deles os homens podem ouvir o evangelho e conhecer Cristo quer dizer tem ambientes que são próprios dos leigos para ser um sinal para fazer a diferença isso a doutrina social de igreja já menciona no mundo secular na política na política é própria dos leigos não é do padre o padre pode incomodar pode dizer pode falar mas isso pertence aos leigos tanto que se nós temos um candidato a vereador ou a prefeito um padre tem que deixar o ministério para poder fazer isso não pode misturar até porque pode parecer proselitismo vocês vejam o padre tal candidato não é justo tira uma vantagem o pessoal está votando pelo padre não pela pessoa o pastor tal então o pessoal está votando pelo pastor não está votando pela pessoa tanto que parece que tinha uma lei onde estava proibindo também usar esses nomes estava sendo trabalhada então são esses cânones que se nós vemos aí alguns leigos vejam aí cânone 226 os que vivem no estado conjugal segundo a própria vocação tem o dever peculiar de trabalhar na edificação do povo de Deus por meio do matrimônio e da família uma obrigação construir o reino a partir da família então são coisas são coisas muito claras e muito precisas o código por isso vai nos dar precisamos e eu recomendo não comprem o código neste momento não comprem está aí na internet não comprem porque não temos um código completo quando nós tenhamos quando se feche a reforma então aí vocês compram um código novo e é bom ler um numerinho por dia são 1700 vão demorar aí quantos anos 4 ou 5 anos sem ler podem ler 2 ou 3 numerinhos por dia e é muito interessante como não tem nada novo no código que não esteja nos documentos do concílio Vaticano II está tudo lá então vocês vejam quando alguém diz que o código é desencarnado ah meu filho ignorante você nem leu vai lá pega veja você vai entender como o código como foi tão interessante a comissão que normativizou toda a Lumen Gentium Gaudium et Spes todos os documentos centrais do concílio estão de forma de forma jurídica linguagem jurídica né então já não é uma já não é uma proposta é uma norma demanda lá que façam agora aí vocês vão ver por exemplo um tema muito comum que nós vemos a questão dos padrinhos vamos ver que o código diz olha é bom dar um padrinho no batismo mas se não tiver coloca uma testemunha então não é para validade ah porque precisam estar casados na igreja e sei lá quantas coisas tudo bem é uma boa orientação e é bom procurar pessoas boas mas não é para validade do sacramento o sacramento acontece e é feito da mesma forma em perigo de morte quando alguém está morrendo eu posso batizar qualquer um pode batizar com água corrente com ou sem a presença dos padrinhos então nós precisamos também não ser tão rígidos tão duros com essas coisas mas não podemos bagunçar também não dizer ah se depois vocês falam que eu falei que estava tudo permitido eu vou negá-lo vou dizer que não embora está gravado né estão gravando mas são coisas que nós precisamos ver precisamos entender estou brincando só para dizer estou usando exemplos muito precisos para poder entender como muitas vezes o conhecimento a verdade nos fará livres nos fará livres para poder fazer tudo isso então nós podemos ir vejam que eu falei uma hora só introdução o direito com chaves gerais eu não vou entrar nos números estudar direito de forma precisa porque não é justo nem para vocês nem para mim começar com o estudo de cada número aquilo que falava Hugo no início é uma introdução e aquilo que o meu objetivo desta primeira aula ou deste momento era quebrar um pouco algum preconceito que pudesse existir no estudo do direito canônico estudem eu eu trabalho com a questão canônica mas sou padre sou missionário então eu me dedico a estudar algumas coisas sim porque preciso se você não pratica o direito está morto também a teoria não serve aquilo que ajuda é a prática nesta área então se alguém tiver alguma dúvida alguma curiosidade alguma coisa pode entrar em contato podemos conversar tranquilamente sobre isto dentro das minhas possibilidades dentro das minhas possibilidades posso poder ser uma porque este este estudo é uma coisa que não que não é que não é tão simples de começar de abrir uma caixinha e depois deixar os fios soltos sem terminar e é isso vejam bem com isto eu vou terminar eu vou dizer eu vou abrir espaço se eu tiver algumas dúvidas ou perguntas existe a lei nós não podemos jogá-la fora existe aí e precisamos dela agora nós não podemos absolutizar a lei existe a palavra de Deus e existem formas de interpretar essa lei precisamos conhecê-la precisamos estudar precisamos abrir espaço para o diálogo o Papa Francisco é um exemplo de alguém que não conhece nada de direito canônico o Papa Francisco é alguém que é um pastor ele age como pai como pastor e deixa em crise a todos os canonistas mas o Espírito de Deus o Espírito Santo sabe o que faz e como faz às vezes nós precisamos também disso para desestabilizar uma coisa que parece bem feita e acabada não está a nossa igreja é viva é santa é pecadora é humana é divina e nós temos também coisas que precisamos mudar a igreja criou tantas leis tantas leis que chegou um momento onde não tinha mais saída e o Papa veio aliviar um pouco esse esse malestar que nós tínhamos dentro do da esterilidade jurídica sobretudo no caso do matrimônio agora vejam como a reforma do direito penal que saiu agora o livro sexto vem a tocar os grandes delitos também contra os padres sobretudo com a questão dos abusos e com a questão da da dos roubos dos desvios de dinheiro que é o grande problema do momento neste momento nosso grande problema não são as questões morais porque nós tivemos muitos 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 muitas acusações falsas e muitas coisas que não eram verdade algumas eram verdade mas tínhamos muitas outras que se criou uma indústria para fazer dinheiro acusando falsamente igreja de alguns delitos agora hoje em dia qual é o grande a grande coisa é a questão de dinheiro o dinheiro vejam aí então hoje se alguém rouba dinheiro vai lá pega o extrato bancário e nos vemos quem pegou esse dinheiro foi para onde não há como esconder hoje em dia então são coisas que nós podemos ver vamos ver o que nos diz aqui interessante para o alejandro tínhamos um paroco que nos orientou que um catecúmeno adulto não era necessário caso eles tivessem escolhido um que não teria problema mudou o paroco e o ator disse que sem padrinho realizaria o batismo naquele momento o padre pediu que eu fosse a madrina do jovem então tem aí é necessário ter uma pessoa como testemunha mínimo para o nosso povo latino os padrinhos tem um valor moral muito forte são quase os pais então por isso a igreja vê com muito cuidado mas como nós vemos desde o direito o batismo como um ato jurídico porque a partir do batismo a pessoa se torna uma pessoa de direitos e deveres então é preciso ter uma testemunha do ato jurídico que está acontecendo então isso é suficiente mas é preciso ter alguém se o padre disse vem você vai ser a madrinha ele está pedindo uma testemunha praticamente do ato que está acontecendo eu fazia muito com os bolivianos quando trabalhava com eles em São Paulo o pessoal dizia que alguém me olhava às vezes estava desesperado vem você você vai ser padrinho mas eu estava pensando no ato jurídico não na parte moral não na autoridade moral da pessoa Marisa disse o código pode acabar afastando as pessoas da igreja e até mesmo gerar um certo preconceito e até mesmo interferir no processo de religiosidade e conexão do divino em relação ao evangelho pois muitos religiosos os deturpan na atualidade tem um número crescente de dominação de desigrejados dentro do evangelicalismo brasileiro não consigo entender é uma afirmação Maria Larissa ou é uma porque se nós vemos sim eu acredito que o direito deturpado pode fazer muito mal sem dúvida pode afastar alguém sem dúvida nós não podemos isso assim como a palavra de Deus também pode ser usada de forma errónea de forma de forma deturpada e pode fazer mal nós temos sim cresce o fenômeno de aqueles que não são nada cresce isso sem dúvida desigrejados imagino que se refere a esse tipo de pessoas é interessante que com esse comentário me fez lembrar na Europa por exemplo tinha muitos que estavam pedindo desbatizar-se que apagasse o nome do livro do batismo sacramento indelébio mas por que era isso por exemplo na Alemanha o Estado cobra impostos aos trabalhadores a partir da igreja que manda esse dinheiro para as igrejas então se eu não quero que me descontem no meu salário prefiro não ser de nenhuma igreja então aí essa é uma questão então é isso mesmo Larissa é questionamento ou está muito em pauta essas questões de fato isto então nós temos esse crescente número vocês vejam me lembro quando eu estudava 20 anos atrás que eu vim para o Brasil se falava que o Brasil ia ser evangélico os sociólogos em um determinado tempo depois quando começaram morrer os fundadores dessas igrejas os evangélicos começaram a a diminuir entraram em crise e hoje em dia a igreja católica foi em aumento sem dúvida se vocês veem os números e aquilo que se olhava a igreja começou a crescer mais cresce também o número daqueles que não são de nenhuma igreja esse é um fenômeno eu não sou estudioso da sociologia da religião mas algumas formações que eu tive achava interessante esse fenômeno mais ou menos como a Europa Europa era a França o país mais cristão de repente virou o país mais leigo e neste momento é o país que mais batismos de adultos faz quem estuda os fenômenos os fenômenos religiosos podem explicar encontrar uma explicação talvez seja uma resistência dos muçulmanos e demais pode ser sem dúvida as grandes migrações Maria Larissa ok visto um pau dessas questões da teologia da libertação eu eu não eu a teologia da libertação tem tem uma chave de leitura muito própria uma teologia latina muito muito criticada muito condenada por algumas linhas algumas correntes de igreja mas criou uma forma de ler A partir do método ver, julgar e agir, que depois foi reconhecido pela igreja e que nós estamos nas conferências como caso de aparecida, já segue esse modelo, né? Então, quando o pessoal fala de teologia da libertação, eu também, o pessoal às vezes tem um preconceito sem saber. Eu disse, o que é teologia da libertação? Eu fazia um curso, uma vez, com Gustavo Gutiérrez, e era muito interessante, que é o pai da teologia da libertação, se nós vemos. Então, se se usam categorias sociológicas para fazer uma leitura, eu acho que é válido o método. Não é único, mas é válido, é uma forma de também fazer teologia, mas num contexto como o nosso. Agora, vejam que o direito não entra em discussões com correntes teológicas. Não existe uma... não existe nem esquerda nem direita, não existe uma coisa muito mais... Eu posso ter a minha opinião, mas tem coisas que não... eu acredito que não são superadas, né? Por quê? Porque o direito é muito mais seco, é uma estrutura. A teologia não, a teologia leva a criar e é criativa, tem que refletir. Então, a teologia já constrói, é muito interessante nesse sentido. Agora, eu não sou teólogo, eu estudei teologia, eu não sou teólogo. Se eu falara, eu estou mentindo. Eu estudei como padre, tenho feito alguns cursos, me interessa, mas eu não sou... não consigo produzir teologia, né? É uma reflexão, eu sou repetidor de alguns, mas não teólogo. Paulo Soares. Padre Alejandro Buenote. Não conheço o direito canônico, porém, fui confrontado por um padre, dizendo que leigo deve obediência. Retruquei dizendo que padre faz voto de obediência, leigo não. É um jeito de alguns se impor. De fato, essa... O grande problema de nós padres é que morremos de medo dos leigos, né? Agora eu vou falar como padre. Um leigo que faz pensar incomoda, nos incomoda. Então, às vezes, quando nós somos incapazes de coordenar ou levar alguma coisa, apelamos à obediência, apelamos à comunhão. Então, isso é uma forma de defender-se. Mas também que é um jeito mesmo de impor-se com... Quando você apela à obediência, então, quer dizer que você já não tem mais diálogo. Não tem mais diálogo. Então, o problema é que nós não sabemos trabalhar com leigos. Somos muito inclusivos. Somos muito... Queremos dar o papel, mas não queremos que o leigo nos questione. Estou falando como padre, né? Estou olhando assim, eu... Ah, sou... Eu acho muito estranho. Uma vez estava em um capítulo e era toda a parte de reflexão dos leigos. Eu falei, mas como nós padres estamos decidindo o que o leigo tem que fazer? Deberia surgir um pouco escutar o leigo, né? Como fazer esta outra parte? Então, eu, como padre, vou construir uns estatutos para poder... Para que o leigo possa obedecer. Vou dizer quem é o leigo que tem que fazer. Eu questiono. Eu, eu, né? Mas existe uma forma muito difícil de poder entender. Existe uma dificuldade muito grande. O clericalismo chegou a tal ponto que nós, como padres, às vezes nos esquecemos. Pensamos qual o leigo perfeito é aquele que obedece. Aquele que não questiona. Aquele que está aí. Quer dizer, às vezes queremos um sacristão. Queremos alguém que incense. Então, é muito difícil. Eu sou perfeito? Não. Não. Eu sei que não. Porque também tem certos momentos onde eu digo, ó, peraí. Agora, eu, uma coisa que sim, eu sempre digo. Bom, vamos por partes. Quem é quem tem que responder aos problemas? Então, vamos ver. Eu posso te escutar. Vamos conversar. Mas, olha. Quando existe um diálogo, então podemos chegar. Aí você tem um apoio. Quando não existe diálogo, então existe isso. Mas, Paulo, tenha paciência. Tenha paciência com os padres. Nós fomos educados assim, hein? Como assim? Eu não sou tão velho. Eu fiz 16 anos de padre. Então, eu tive uma formação. Eu estava estudando direito. Eu estava com o vento 16. Era um esquema aí em Roma. De um momento ao outro, nos quebraram tudo. E não sabemos como fazer. Vamos demorar ainda tempo para poder fazer. Ainda, agora, com o Papa Francisco, que se retomou o concílio para ver. Porque não é nada novo. O que ele fala? O que ele fala? Qual a grande novidade do Papa Francisco? Que Deus é bom. Que Deus é misericórdia. Isso incomoda tanto. É. Tem coisas que nós vemos aí. E toda essa linha ultra-mega conservadora vem como resposta a toda essa volta de... É como o irmão velho que diz Porque se eu sempre estive contigo, agora você vai aceitar todos esses... Esse filho teu que fez lá, gastou tudo em prostitutas? É. Faz parte, diz Paulo. Não sei. Bom ouvir isso do Senhor. Pois é. O... O Joanice diz... Meu parco diz quando sugerimos algo para o bem comum. O conselho consultivo, para deliberar, sou eu. Sim. Mas vocês vejam. Eu hoje, por exemplo, eu ativei na paróquia onde eu estou o CAEP, no Conselho Econômico. Conselho Econômico, eu morro de medo da questão do dinheiro. Então, é bom ter um conselho que assina também. Olha, assine. Uma decisão onde eu estou presidindo, mas não sou eu só. É o conselho. Quando vem uma auditoria, uma fiscalização, eu digo, olha, o conselho está sabendo e o conselho representa a comunidade. Então, não estou agindo eu só. Se vier um outro parco, o conselho, não são decisões unilaterais, de uma parte só, né? Muito bem. Não sei se alguém tiver alguma outra pergunta, se não, eu, Hugo, alguma pergunta, se não, eu me despeço de vocês, porque se não, vocês vão me deixar em crise. Que isso, padre. Acho que o pessoal já foi perguntando por aí, pelo chat, já está indo. Deixa eu ver se tem mais alguém, mais alguém, gostaria? Abrir o microfone, câmera. Eu acho que não. Padre, se puder acompanhar nosso momento de oração, a gente agradece muito, é rapidinho, é cinco minutos, dez minutos. A gente sempre faz uma oração inicial e final, hoje não fizemos a inicial para poder dar a palavra rapidamente para você, para que não caísse a internet por aí. Bom, eu, olha que foi uma bênção, consegui me manter durante todo o tempo. Só termino com isso antes da oração, né? Olha, qualquer coisa que eu possa ajudar, podem contar. Eu moro aí em São Bernardo do Campo, estou por aí, aí no grande ABC. Dou aulas e trabalho no tribunal, então, é meu mundo, circulo por aí, embora não tenha muito perfil de canonista, quem me olha vai dizer, oh, mas cadê o uniforme? Mas eu trabalho nessa área, sem dúvida. Então, só com isso, fico feliz, agradeço a oportunidade, de poder ter estado com vocês, e se alguém um dia quer estudar direito, então eu dou aulas lá no ITESP, não, lá na faculdade de teologia daí de São Paulo. Deixa eu divulgar também, padre, o livro aqui, não sei se vocês estão vendo. É o livro do padre Alejandro, O Fenômeno da Mobilidade Humana e Su Estúdio Canônico, Desafios e Respostas, em espanhol, é a tese de doutorado essa, padre? Isso. Tese de doutorado, então, uma reflexão aí, a partir da mobilidade humana, que é o carisma da congregação religiosa, dos padres calabrinianos. Carlistas, quer falar um pouquinho da congregação, padre, rapidamente? Isto. Nós somos uma congregação que está em 35 países no mundo, que trabalha com os fiéis atingidos pelo fenômeno da mobilidade humana. Então, nós trabalhamos, geralmente, com a integração ou com a colhida, sobretudo, de imigrantes, refugiados e marítimos. Antigamente, era uma coisa muito, muito, parecia que era de um tipo de regiões do mundo, mas agora o mundo inteiro ficou atingido por esse fenômeno. E a igreja também tem que acolher e se preparar para acolher esse tipo de fiéis. Lembrem-se que o Papa Francisco, o primeiro ato que ele fez quando ele assumiu foi a Lampedusa para chorar os mortos no Mediterrâneo, aqueles que estavam vindo para as Europas, que foi um sinal muito interessante. Então, nossa congregação trabalha, tem os centros aí em Santo André, tem o Centro de Atenção ao Migrante aí no Tinga, São Paulo tem a Missão Paz, aí em Santos tem a Estela Maris. Então, são presenças nossas que vemos e temos toda a parte religiosa, celebrações em línguas diferentes. Então, geralmente nas fronteiras estamos presentes no mundo inteiro. Uma congregação, Hugo foi parte da nossa família, não é? Hugo, só que escapou, sem vergonha. mas nós temos esse trabalho, essa missão no mundo inteiro com os fiéis. Lembramos sempre aquela frase de Mateus 25, 25, quando eu era migrante e você me acolheu. A presença de Deus naquele que vem de fora. São Paulo, fica aquele drama, aquela situação, tanto povo que vem de fora, tantas pessoas do Nordeste brasileiro que vieram para São Paulo para fazer a vida. Quem viveu isso em carne própria sabe o que é difícil deixar a terra, mas ficamos divididos no final, né? Você deixa de ser de um lado, mas nunca esquece o outro. São coisas que nos seguem e que têm que ser consideradas, não pistas. Então, esse é o meu carisma, missionário. Obrigado, Padre. Muito bom, obrigado. Cadê a Marcela? Está por aí, Marcela? Ela tinha ficado de hoje e conduzindo nosso momento de oração. Então, vamos lá, né? Eu gostaria de pedir que todo mundo ativasse aí os seus microfones, abrissem os microfones e aí o Hugo vai colocar uma oração para a gente. Eu vou fazer uma parte e aí cada um fica à vontade para ir lendo cada frase, aquilo que se sentia à vontade, cada um vai entrando aí e lendo junto. Pode ser? Obrigado. No final, Padre, se o senhor puder dar a bênção para a gente? Nós vamos fazer essa oração, vou ler um poema e aí o Padre dá a bênção para a gente. Perfeito. Eu vou começar e depois quem quiser vai, cada um já pode ir abrindo todos os microfones para a gente agilizando. Então, vamos lá? Então, vamos lá? fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver risco, eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Acho que eu falei. Onde houver é de verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a luz. que eu leve a alegria. consolar, que eu leve a luz. Onde houver consolar. Compreender que se é compreendido. Amar sem somar. Pois é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E agora, para finalizar, um poema do grande Dom Pedro Casaldáliga, que diz assim, Tenho-me audito. A justiça, apesar da lei e do costume, apesar do dinheiro e da esmola. A humildade, para ser eu mesmo verdadeiro. A liberdade, para ser homem. E a pobreza, para ser livre. A fé, cristã, para andar de noite. E, acima de tudo, para andar de dia. e seja como for, irmãos, eu me atenho audito. A esperança. Amém. A bênção agora do Padre. Será que ele ainda está aí? Estou aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio do Padre. E por intercessão de Nossa Mãe Maria e São Francisco, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, que Deus nos abençoe sempre. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Padre. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Padre. Excelente. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Tais bem. Boa noite.